Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia 8 de fevereiro de 2022. Antes de anunciarmos a pauta, eu queria anunciar que a mesa diretora fez uma reunião agora há pouco e nós votamos lá a decisão do TSE, que decidiu pela cassação do mandato do deputado Vandro, então foi feito um parecer, nós votamos um parecer, então nós demos o cumprimento do mandado que veio do TRE. Então, por 13 votos a zero, a gente cumpriu a decisão do TSE, remitido aqui para casa com o TRE, pelo afastamento do deputado Vandro. Infelizmente, é uma notícia que eu tenho que dar, liguei para ele logo em seguida. Tá bom? Então, iniciando aqui a nossa sessão, 13 votos a zero. Anuncio, em votação e discussão, o único projeto de lei de 58 de 2022, de autoridade do Ministério Público, mensagem 1 de 22, que altera a lei complementar 106 de 3 de janeiro de 2003, da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, legislação condicional para complementar e códigos, favorável. De servidores públicos, favorável. De segurança pública e assunto de polícia, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Rosenberg e Reis, Flávio Serafini, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Penando de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, legislação condicional e códigos, servidores públicos, segurança pública e ação de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. No meu parecer, senhor presidente, é favorável à emenda 1, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Legislação Constitucional e Códigos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Rosenberg e Reis. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, favorável à emenda 1 e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado coronel Salema. Deputado coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, o parecer da CCJ, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em votação. Em discussão única, projeto de lei 4871 de 21, de autoria do deputado Carlos Mink. Que dispõe sobre a nomeação e posse para o concurso público do Instituto Estadual do Ambiente. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Está aberto o seu som, tá, Adriano? Fechou. Com emenda. Pela condicionalidade, com emenda. Servidores públicos favoráveis. De orçamento, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini e Márcio Pacheco. Penedor de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e servidores públicos de orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é prejudicabilidade da emenda 1 pela emenda da CCJ, contrário à emenda 2, concluindo o curso substitutivo e pedindo forma final de redação. que a presidência defere. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Contrário às duas emendas, com o presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável acompanhá-lo para a licença da CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Então, os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Presidente. Para a declaração, presidente, ao final. Para a declaração, ao final. Presidente. Presidente, eu tive um problema no meu áudio aí, por isso que V. Exª falou, inclusive, que estava vazando. Eu queria só registrar o meu voto contrário no projeto anterior, está bom? A mensagem do MP, ok. Isso, obrigada. Obrigada, presidente. Presidente, esse eu quero declarar, voto ao final. Ao final, ok. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 170A de 15, de autoria do deputado Conte Bittencourt, que dispõe sobre o Programa Estadual de Assistência Estudantil, P.A. Apareceres à emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas 1 e 4, contrário às emendas 2 e 3. De educação, favorável às emendas 1 e 4, contrário às emendas 2 e 3. E de orçamento, fiscalização, financeira e controle, favorável à emenda 4 e contrário à emenda 1, 2, 3. Com voto separado, favorável às emendas 1, 3, 4. Contrário à emenda 2, deputado Eliomar Coelho. Relatores, deputado Carlos Mintio, Carlos e Márcio Pacheco. Então, nós vamos votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas 1 e 4, e contrário às emendas 2 e 3, ok? Ok? Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação final. Em segunda discussão, a redação do vencido, o projeto de lei 3156A de 2020, da autoria do deputado Luiz Martins, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado de Janeiro, o dia estadual do Bitsoccer, a ser comemorado anualmente no dia 29 de junho. Em discussão, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, por exemplo, como estão aprovados, vai à autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de lei 4403, de 18, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual, de conscientização sobre a fibromialgia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, com emendas de saúde favoráveis com as emendas da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores do deputado Chiquinho da Mangueira, enfermeira e direita principal. Tem uma emenda? Tem uma emenda. Presidente. Presidente. Está bem quem fez a emenda? Presidente, muito rapidamente. Eu estou no local... Oi, Alexandre. Oi, Alexandre. Eu estou no local... Abaixa o seu sonho, Alexandre. Oi, eu estou no local muito ruim, só queria registrar um voto contrário. Primeira mensagem da pauta, o novo votando contra. O novo e o velho, né, Alexandre? Votando contra. Então... Em discussão. Não havendo queira discutir, cerrada a discussão, o presidente propósito recebeu um emenda e retorno às comissões. Em discussão, a única projeção de resolução 845 de 2021, de autoridade deputada Mônica Francisco, concede o prêmio Ruti de Souza para Lázaro Ramos, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução... Abstenção do deputado Rosenberg Reis. Indicação legislativa número 459 de 2021, de autoridade deputado Jorge Felipe Neto, que solicita o seu governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagem, expondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade de loteamento Boa Esperança, Rua Azum, 10, no bairro Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de indicação legislativa, favorável ao relator do deputado Alexandre Quinoploch. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerra a discussão, o presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões. Presidente, presidente, sim, desculpe incomodar, mas considero meu voto também no projeto anterior de abstenção, por favor, projeto 873. Deputado Dionísio, abstenção, deputado Samuel Malafaia. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em permitação ordinária, em primeira discussão, um projeto de lei 1795 de 19, de autoria dos deputados Valdé, Carneiro e Luiz Paulo, que declara os presentes de Emanjá como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição de Justiça e de Cultura. Permite parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Marcos Miller. Perdão, Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Saud Miller. Deputado Márcio Pacheco. Pela... É pela CCJ ou orçamento, presidente? É... CCJ. Pela juridicidade, presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Elion Mar. Presidente, senhoras deputadas, senhoras e deputadas, Inicialmente, eu quero até parabenizar a iniciativa do deputado Valdez Carneiro Luiz Paulo na elaboração desse projeto, pelo mérito que realmente está de reconhecer como grande. Já teve uma audiência pública realizada em 2019 pela Comissão de Cultura, e nesta audiência pública, inclusive, houve a presença de representação dos terreiros solicitando esse reconhecimento e também o apoio. Com a nossa participação pela Comissão de Cultura, o INEPAC construiu um grupo de trabalho exatamente para elaborar uma metodologia de registro do patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. E, entre outras manifestações, os presentes de Emanjá, que é conhecida como uma das festas mais populares de celebração pública do Candomblé, o festejo acontece desde 1932, quando houve uma diminuição na oferta de peixes da Vila dos Pecadores do Rio Vermelho. Então, isto daí, e também as furias de reis constam atualmente já da pauta do projeto que nós estamos discutindo. Esse projeto, ele reforça politicamente, essa que é a verdade, o reconhecimento que está em processo no órgão estadual de patrimônio, que é exatamente o INEPAC. E o que acontece é o seguinte, isto daí precisa de um aperfeiçoamento no nosso entendimento. Contribuição de pessoas, entendeu? Outras que nos dá uma solicitação, nós entendemos que deva existir ainda uma audiência pública específica para tratar exatamente com a LERJ, com órgãos da sociedade, INEPAC e afins, para a gente discutir, inclusive, um financiamento para as ações de preservação do patrimônio. Inclusive, vinculando estas a duas outras prioridades nossas, formação e desenvolvimento. dada a importância da manifestação, do seu reconhecimento e do trabalho que vem sendo feito, solicito a autoria do coprojeto. Parecer favorável acompanhando o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Ok. Depois falamos da coautoria. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Em primeira instância... Contrário, presidente. Abstenção. Abstenção do Samuel, contrário do deputado Rosenberg. Samuel, contrário do deputado Rosenberg. Anuncio. Projeto de lei 51-46 de 21 de autoria do deputado Rosenberg e Reis, que reconhece o eixo rodoviário denominado Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, BR-493, como relevante interesse econômico do Estado do Rio de Janeiro. Pernando de pareceres as Comissões de Constituição e Justiça de Transportes, de Economia, de Assuntos Municipais, de Envolvimento Regional e de Orçamento. Permitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Economia e Justiça, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Azeidan. Deputado Rosenberg Reis é autor. Deputado Eleomar Coelho. Favorável, presidente. Esse vai votar favorável, hein, o Rosenberg. Essa voz firme. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, irmão. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdez Carneiro. Presidente, Vossa Excelência pulou a Comissão de Economia. Ah, é verdade. Pela Comissão de Economia, deputado Valdez Carneiro. Presidente, brevemente, o deputado Rosenberg aí, isso faz uma importante provocação, que o arco metropolitano, se houver efetivamente uma agenda, do ponto de vista do seu fortalecimento, da segurança no entorno do arco, enfim, é muito importante para o desenvolvimento da logística no estado do Rio de Janeiro, que é um setor com grande potencial, tendo em vista as áreas portuárias próximas do arco metropolitano. É uma bela provocação, deputado Valdez Carneiro, e eu fiz emenda, inclusive, nesse sentido, para o parecer no mérito é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Sr. Presidente, não é de hoje que o estado do Rio de Janeiro discute a importância do corredor do eixo metropolitano para o desenvolvimento industrial do estado do Rio de Janeiro, em especial da nossa região metropolitana. Assim posto, Sr. Presidente, o deputado Rosenberg Reis traz a pauta na sua emenda reconhecendo a importância do eixo viário denominado arco metropolitano ao longo da BR-493, como se relevante se fosse para o interesse econômico do estado do Rio de Janeiro. Então, estamos concordando com a proposta em discussão. Entretanto, Sr. Presidente, não cabe ao Parlamento Fluminense ao arrepio do Poder Executivo Estadual, ao arrepio do ente metropolitano denominado Rio Metrópole e ao arrepio dos municípios lindeiros à faixa do eixo metropolitano, abdicar da sua atuação garantida pela Constituição Federal, visto que eles, municípios, são definidores no uso do solo. Então, esta faixa, a largura da mesma, compete ser definido pelo Rio Metrópole com a participação dos municípios lindeiros. Além do mais, Sr. Presidente, o deputado Valdeck participou disso bem de perto, ainda no último governo pesão, foi contratado e definido o Plano Estratégico Urbano Integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro, o PEDUI, que está vigente. Então, este plano diretor, em comum acordo com os municípios, até porque existe o Conselho da região metropolitana, cabe, de fato, definir essa largura de faixa, que pode ser, inclusive, variável ao longo do eixo. Em algumas regiões, dependendo da configuração e o uso do solo de cada município podem ser maiores e outros menores, respeitando, inclusive, a autonomia do município de Duque de Caxias. Além do mais, Sr. Presidente, não há na Constituição nenhum preceito legal que permita que um tipo de incentivo tenha prioridade em relação a outro. existe o princípio constitucional da isonomia. Então, o projeto recebeu muitas emendas, merece sofrer essas correções. No parecer da CCJ, algumas correções já estão sendo feitas, mas era necessário que a gente colocasse o nosso ponto de vista, que é de aperfeiçoamento do projeto. Além do mais, o deputado Valdeck preside, e eu faço parte, de uma comissão que acompanha os trabalhos do Instituto Rio Metrópico. E, evidentemente, essa coordenação da região metropolitana tem que falar sobre esse tema, na definição de onde serão alocadas as áreas industriais. Em respeito, volto a dizer, ao plano diretor metropolitano e aos planos diretores de cada um dos municípios do Indeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, presidente, deputado Valdeck Carneiro, para discutir. Presidente, eu queria participar desse debate, em primeiro lugar, repetindo, que considero a proposta do deputado Rosenberg Reis uma interessante provocação para que o Rio de Janeiro reflita sobre esse eixo do arco metropolitano que é muito importante, ou pode ser muito importante, não apenas para o deslocamento de pessoas, mas, sobretudo, para o transporte de cargas no Estado para desenvolver a atividade logística no Estado do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo interveio agora há pouco trazendo questões técnicas, legais, relevantes do ponto de vista do uso do solo, do ponto de vista da relação que é preciso ter com os municípios que estão no entorno do arco metropolitano, mas o fato concreto, André, é que nós sabemos que o arco metropolitano vive uma situação de abandono. É arriscadíssimo passar no arco metropolitano quando cai à noite e mesmo durante o dia, em vários horários, eu fiz esse trecho, passei pelo arco metropolitano sexta-feira passada me deslocando de Petrópolis para a Volta Redonda. É realmente perigoso. Então, acho que a provocação do Rosenberg é interessante que nós tivemos muito investimento público ali, nós temos uma possibilidade enorme de uma agenda de desenvolvimento do Estado que passa também pela logística. Recentemente, a Assembleia Legislativa deu mais uma contribuição relevante nesse debate quando celebrou o acordo de cooperação técnica com a UFRJ e com a Universidade Federal Rural para o desenvolvimento da matriz em sumo produto como base de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro que vai passar, não tenho dúvida, pelas atividades logísticas, entre outras vocações, entre outras potencialidades, como eu prefiro falar. Então, eu considero que o projeto merece ser aprofundado. Inclusive, queria propor, André, a Vossa Excelência e ao deputado Rosenberg Reis que a gente pudesse fazer uma audiência pública da Comissão da Região Metropolitana. O projeto é muito importante, chamar o Instituto do Rio Metrópole, chamar os municípios que estão em torno do arco para discutir melhor sobre a agenda que o Rio de Janeiro pode desencadear em torno do arco metropolitano pensando no seu potencial. Então, queria fazer essa discussão e deixar essa ideia. Talvez, acho que é bom para o Rosenberg porque abre a cortina, aperfeiçoa o projeto, mas eu considero que é uma provocação relevante que ele traz para a nossa pauta de hoje. Obrigado. Presidente, eu quero discutir também. deputado Eleomar Coelho. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou na linha dos meus dois antecessores, tanto o deputado Valdez Carneiro como o deputado Luiz Paulo. Realmente, esse eixo rodoviário denominado Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, ele, eu acho, como foi previsto e, portanto, projetado, era um instrumento, digamos, de grande importância, tanto economicamente como também um tratamento de urbanização que deveria ser dado ao longo do trajeto deste Arco Metropolitano. Não é isto que a gente, infelizmente, viu. Eu usei o Arco Metropolitano desde o início, durante muito tempo. Depois, começou realmente a ficar muito perigoso andar com, como ressaltou agora o novo deputado Valdez Carneiro, ficou muito perigoso. Eu realmente deixei, porque eu ia para Paraty e eu, de repente, achava ótimo ir pelo Arco Metropolitano. agora, durante todas as idas e vindas minhas pelo Arco Metropolitano, o que que, e tanto eu como outras pessoas que utiliza, o que que se observa? Se observa que, simplesmente, se construiu num lugar que não tem a menor condição devida, esta que é a verdade, então se fez a construção dessa, desse eixo viário, entretanto, sem a menor preocupação com o entorno. Então, nós não vemos ali nenhuma ocupação de forma ordenada das suas margens, tanto para um lado como para o outro e com isto daí você de forma ordenada promover o desenvolvimento urbano daquela região, uma ocupação de forma ordenada. Quer dizer, isto daí não foi visto, não está sendo visto e, portanto, não está acontecendo. Então, por isto que, aliás, o grau de depredação desse eixo rodoviário é uma coisa realmente assim que ninguém pode imaginar. aquilo dali hoje praticamente, antigamente, todos os cortes com suas iluminações para clarear, deixar claro o trajeto. Então, hoje, está tudo depredado, postes arrancados, derrubados, entendeu? As lâmpadas praticamente apagadas, ou seja, há um descaso total em relação ao tratamento que deveria ser dado ao eixo viário arco-metropolitano. De maneira que, o que o nobre deputado Valdez está colocando, que é a necessidade de se realizar uma audiência pública para discutir, eu acho que é muito bem-vindo, esta audiência deva se realizar e a gente deva participar exatamente com a colaboração no sentido de fazer com que realmente aquilo dali melhore em todos os sentidos, em todos os seus aspectos. Basta dizer, você tem como a margem, você tem Guapimirim, Magé, Duque de Cacias, Nova Iguaçu, Queimado, Japeri, Serapéde, Itaguaí. Quer dizer, então, isto daí, todas essas regiões, essas cidades, elas contribuirão para que se dê essa ocupação ao longo do trajeto, tanto de um lado como do outro, de forma ordenada. Se não houver este cuidado, automaticamente poderá existir uma ocupação desordenada aumentando naquela região ou transformando aquela região numa verdadeira mancha urbana. E isto daí é o que nós não desejamos nem queremos. Portanto, eu acho que a audiência pública realizada dará, pelo menos, apontará diretrizes no sentido de que realmente a coisa seja tratada de forma totalmente como está os dias de hoje. eram essas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Então, primeiro, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, vou combinar com ele, deputado Eleon, para nós fazermos essa audiência. Lembrar também que Siciliano é autor da lei 9.273 de maio de 21 que modificou a lei que construiu a CODIM. Então, a CODIM hoje pode se associar com prefeituras ao longo do arco para criar distritos industriais, inclusive com particulares, áreas para que a gente possa fazer desenvolvimento econômico. Rosenberg, o deputado Eleomar pediu uma audiência pública e, antes de, vossa excelência, usar a palavra, anunciar também que a mesa diretora hoje decidiu que, a partir do dia 15 de fevereiro, voltamos ao semipresencial. Presidente, preciso, gente, eu quero ficar ao lado do senhor. Deputado Rosenberg. O deputado Rosenberg. Eu só peço que faça marcar essa audiência, igual a comissão que vai ser responsável. Não, pode ser a desenvolvimento econômico, a economia, pode ser a... A região metropolitana também. É, pronto, a região metropolitana está ok, Rosenberg? Está ok. Agora, nós temos pressa nesse assunto, presidente, porque os loteamentos que não são regulares, avançam cada dia, estão desvalorizando o arco metropolitano. O governador Cláudio Castro já está licitando a iluminação do arco, o SISBAF, aquele aporte que o senhor fez, também vai fazer todo o monitoramento do arco e o arco vai ter outra história a partir desse investimento e a partir dessa lei, porque nós precisamos trazer grandes empresas para gerar emprego e gerar renda naquela região. Então, o Valdeque, vamos realizar essa audiência através da comissão, tá bom? De acompanhamento. Tá bom, pode fechar. Eu vou organizar com o Rosenberg a data. Tá ótimo, então, Valdeque. Obrigado, presidente. Não, havendo queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu oito emendas e retorno às comissões. Anuncio o projeto de lei 5253 de 2021 de autoria da deputada Dani Monteiro, que cria o dossiê de refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Penendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa dos Direitos Humanos da Dania e de Orçamento. Permitir parecer pela comissão de Constituição, Justiça, deputado Marcio Pacheco. Permitir parecer pela condicionalidade com emenda, senhor presidente. Pela comissão de Direitos Humanos de Cidadania, deputado Carlos Mink. Presidente, acompanho a CCJ. Pela comissão de Orçamento, deputado Marcio Canella. Senhor presidente, acompanho a CCJ com os pareceres emitidos em discussão. Discutir, presidente. para discutir. Para discutir, Malafaia. Ok, Samuel. Ok, Samuel. Obrigado, presidente. Então, deputados e deputadas, cumprimento a todos e todas aqui e trago para apreciação e aprovação um projeto muito simples, mas que tem um peso e uma importância do ponto de vista da produção da política pública sem igual, né? Um projeto que pretende construir e criar um dossiê sobre a situação da imigração e dos refugiados aqui no estado do Rio de Janeiro. Um projeto que havia construído ano passado e protocolado não apenas a partir do meu gabinete, mas em parceria com diversas instituições como a ONG Caritas, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UERJ, que é vinculada à ONU, a Assessoria de Assuntos Internacionais da UENF, o Laboratório de Estudos e Migrações da UERJ, a CEPREME, que é o Centro de Proteção de Refugiados e Imigrantes, o Comitê Nacional para Refugiados, o Abraço Cultural, Venezuela Global, Mauou, Compassiva e Conectadas, ou seja, diversas organizações não governamentais, representação dos movimentos sociais e da sociedade civil, bem como as instituições de ensino superior aqui do nosso Estado. Então, foi um projeto construído num cenário onde não há produção de dados, levantamento sobre a situação de imigrantes e refugiados no nosso país. Esse projeto trago a pauta muito impactado a partir da tragédia da brutalidade do assassinato de Moís e Cabangambê, um congolês de 24 anos que morava aqui no Estado do Rio de Janeiro e que, dentre muitos serviços para gerar renda para si e para a sua família, prestava alguns serviços no quiosque Tropicália, da qual, ao cobrar duas diárias que totalizavam um valor de 200 reais, Moís Cabangambê teve a sua vida ceifada, brutalmente ceifada, numa situação onde fica muito nítido não só a brutalidade dos assassinos, mas o quanto que o racismo está estruturalmente organizado na nossa sociedade. Então, venho desde o início do meu mandato debatendo aqui com bastante tranquilidade com meus pares o quanto que o racismo não é meramente sobre injúrias raciais, sobre ofensas, que, obviamente, estas também compõem uma estrutura racialmente organizada. O racismo ele é aquilo que naturaliza que há uma hierarquia racial em nossa sociedade onde as oportunidades são vinculadas a um grupo e toda a brutalidade, a marginalização e o controle social a um outro grupo. Bom, é assim que acontece com negros e negras e é assim que acontece inclusive com a situação dos imigrantes negros e negros para o nosso país nos dias de hoje. Porque o Brasil que foi um país construído e edificado no processo de colonização e escravização dos povos não promoveu após os seus 350 anos de escravização rupturas com esse sistema colonialista e racialmente estruturado. A política pública de cotas nas universidades, por exemplo, é basicamente a primeira política pública de reparação produzida pelo Estado brasileiro desde 13 de maio de 1888 quando houve ali a abolição assinada pela então representante do governo naquele período. Então, a situação da imigração, a situação de Moíse e de sua família aqui não é diferente ao cobrar o que é um direito. Moíse não estava pedindo dinheiro, não estava furtando dinheiro, ele estava pedindo aquilo que a força do seu trabalho, aquilo que o suor do seu corpo foi capaz de produzir. Então, um direito humano básico, que é o direito à renda, o direito ao trabalho e muitos outros direitos ali de dignidade, de cidadania não foi respeitado. E Moíse, infelizmente, só chegou numa situação tão degradante onde colocou o seu corpo à frente da garantia do seu salário porque não há política pública que tragam esses imigrantes para cá. A maioria deles vem de seus países em contexto de guerras civis, de crises econômicas, sociais e políticas e vem para o Brasil buscar um asilo humanitário, uma perspectiva de um país que se coloca como um país receptivo, como um país de multiplicidade étnica e de multiplicidade identitária. No entanto, não é essa a realidade da imigração, mas os dados que nós temos hoje, os parcos dados, eles são produzidos muitas vezes por essas ONGs aqui, por essas entidades não governamentais que, de alguma forma, coassinam esse projeto. É preciso que o Estado produza esse levantamento de dados, é preciso que a Secretaria de Desenvolvimento Humano, bem como a de Educação e de Saúde, entrem no bojo desses levantamentos para que sejam produzidos de fato dados e estatísticas que comprovem a situação da imigração no Rio e aí sim, nós parlamentares aqui poderemos fazer o nosso trabalho que é efetivamente o da produção de políticas públicas. Então, para garantia do direito humano a imigrantes e refugiados para garantia do exercício da sua cidadania, é preciso ter dimensão da situação dos imigrantes e repudiados no nosso Estado e, consequentemente, ter a capacidade de produzir política pública. Então, peço o apoio dos meus pares para aprovação desse projeto. Anuncio, inclusive, que estou colhendo juntamente com a minha assessoria nos gabinetes a assinatura dos parlamentares para que o projeto entre em regime de urgência e possa voltar na semana que vem. Acho que não é apenas a única resposta que a Assembleia Legislativa deva dar para essa brutalidade, mas, do ponto de vista de produção de política pública, é uma primeira resposta que a nossa Assembleia pode dar coletivamente. Então, ofereço aqui esse projeto ao Parlamento e também peço a aprovação dos meus pares, bem como ajuda para que o projeto volte na semana que vem em regime de urgência. Peço atenção especial do presidente que agradeço, inclusive, por já ter trazido o projeto na pauta dessa semana e já peço para incluir na semana que vem em caráter de urgência. Para discutir, presidente. Para discutir, presidente. O Samuel Malafaia é seguido a deputada do Carlos Mim. Sr. Presidente, senhoras deputadas, e senhores deputados, a deputada Dani Monteiro falou que esse projeto é um projeto muito simples, que eu discordo de ser um projeto muito complexo, porque ele carrega dentro dele uma nova dimensão que nós devemos dar para esses imigrantes, esses refugiados, tendo em vista que nós estaremos tratando não só da raça negra que sempre nós sabemos que desde a escravidão tem sido prejudicada, mas que nós não temos muita parte, muita gente no Brasil não tem esse tipo de racismo, eu convivo com pessoas de cor sem nenhum problema e são grandes amigos que eu tenho. Mas esse projeto ele abrange também brancos, crianças, mulheres, e eu fiz uma emenda que foi autor de um projeto que obriga com que as ocorrências de polícia, as ocorrências de tragédia sejam cadastradas no sistema da polícia civil, polícia militar e corpo de bombeira. Então, essa minha emenda é para que os dados coletados possam servir de um cadastro que é uma hora que chega um refugiado que está sem a documentação, não é certo? mas se ele pode se cadastrar já é um tipo de proteção que ele terá certamente. Ou se acontece algum refugiado que já tem documentos mas acontece alguma coisa a polícia já sabe que ele é um refugiado e já manda um reforço de ajuda e isso com certeza faz parte de uma política pública de grande envergadura. Quero parabenizar a deputada Dani Monteira, essa deputada é muito inteligente, parabéns. deputado Carlos Minho Presidente Democrático André Siciliano eu aqui quero entrar nessa discussão para saudar a minha companheira e parceira Dani Monteiro aliás ontem junto com a Dani Monteiro nós recebemos os familiares a viúva a irmã do Durval aquele trabalhador de São Gonçalo que foi assassinado por um sargento da Marinha com três tiros em São Gonçalo nós ouvimos a família foi uma coisa lacinante desesperadora aliás presidente André Siciliano nós enquanto assembleia vamos preparar aqui com a procuradoria todos os deputados que quiserem cobrar uma satisfação inclusive da Marinha Brasileira ele era um um sargento da ativa a arma era da Marinha Brasileira Marinha até agora não falou nada né é um assunto muito triste mas por que que eu falo disso a Dani Monteiro também ela falou do caso Moise congolês assassinado brutalmente na Barra nós também estamos trabalhando juntos a comissão contra o racismo e por intolerância e preconceito em relação à procedência nacional junto com a comissão de direitos humanos que a Dani Monteiro preside e aí André Siciliano presidente e deputados o caso é muito grave houve esse gesto bonito da prefeitura do Rio de doar o kiosk mas até hoje a defesa não teve acesso aos autos ao vídeo e o depoimento dos agressores foi feito em outra delegacia sem a presença do advogado da família do Moise então eu fui refugiado muitos anos eu tive exilado na França tive exilado em Portugal pude estudar pude me doutorar isso depois me ajudou no meu trabalho de ministro do Estado de meio ambiente não sei o que que é importante a solidariedade quando você está longe do teu país quando você está longe da tua família quando você está longe dos lugares que você conhece dos teus amigos das tuas referências eu fiquei dez anos exilado então a Dani tem toda a razão temos que ter uma política pública temos que ter um dossiê temos que ter um acolhimento não é razoável isso nós temos que tratar essas pessoas com unidades solidariedade o mundo hoje e no Brasil a gente vive isso é um clima de ódio de violência de desinformação ódio contra LGBTs contra negros contra exilados menos ódio nós temos que trabalhar com amor com a solidariedade com reconhecimento com a inclusão o que faz um país virar uma nação não é só não é só o número de carros e edifícios é o seu acervo cultural é o seu acervo de humanidade hoje no Brasil existe uma disputa civilização versus barbárie e a Dani Monteiro com esse projeto e com tudo que ela tem feito ontem estávamos juntos com a família do Dorval há três dias no ato em relação ao Moise a gente tem que estar do lado da civilização isso não é uma disputa esquerda-direita insisto civilização versus barbárie aonde nós vamos chegar com isso eu até vejo aqui o deputado Samuel Malafaia o deputado Márcio Pacheco tantos outros que tem um componente religioso um componente espiritual todas as religiões pregam o amor pregam a solidariedade pregam a compreensão o afeto eu acho que a gente tem que trabalhar nessa linha independente da questão ideológica por isso eu queria parabenizar Dani Monteiro uma jovem deputada uma combativa deputada que só nos enche de orgulho por esse projeto que já era bom antes mas nesse momento ele não é bom ele é essencial parabéns Dani Monteiro para discutir presidente está da Mônica para discutir bem rapidinho parabenizar a Dani pela proposição do projeto e isso só demonstra o quanto representatividade é importante acho que a Dani é um símbolo do quanto a representatividade é fundamental na composição dos parlamentos dos executivos no nosso país é um país que tem mais de 50% mais de 50% 56% de população preta e parda eu costumo dizer como cientista social um conceito aí do desenvolvimento que a nossa população preta em diáspora ela é uma população que tem uma existência em tragédia tem uma autora estadunidense morta em 2020 a Toni Morrison que diz que com o fim da escravização dos corpos negros um elemento se mantém numa sociedade dita livre do processo do sistema de escravização de pessoas pessoas negras especificamente a cor da pele a cor da pele é ferramenta de brutalização invisibilização desumanização e essa casa não poderia deixar de discutir e com certeza aprovar um projeto como esse tão fundamental como tanto na na defesa do projeto feito pela Dani né a propositora tanto quanto a menção feita pelo deputado Carlos Min que nosso presidente na comissão de combate às discriminações pensando o quanto esse país precisa se debruçar sobre a extrema violência a extrema brutalidade com que trata a sua população negra Frei Leonardo Boff diz que o Brasil tem vergonha dos seus pobres e odeia os seus negros odeia os seus pobres e tem vergonha da sua população negra e é uma realidade então um projeto como esse nos provoca eu sei que muitos setores dessa casa inclusive a própria presidência também né acompanhou vem acompanhando se colocando ao lado das famílias que infelizmente deputado Carlos Min que deputada Dani Monteiro e demais deputados e deputadas aqui infelizmente com o processo de desumanização dos espaços de moradia da população trabalhadora preta e parda em sua maioria os refugiados negros como diz a socióloga Vilma Reis são os refugiados que são abjetos para essa sociedade brasileira recebemos bem refugiados que não são do espectro negro que não compõem os países do continente africano então um projeto que propõe a criação de um dossiê que tire da invisibilidade esse contingente da população que tire do processo de desumanização extrema dos refugiados e refugiadas que chegam olhando para o Brasil o Brasil é o segundo país mais negro fora do continente africano a gente precisa de fato que as casas legislativas tenham também essa diversidade essa representatividade porque se não houvesse essa representatividade figuras como essa nesse espaço nós com certeza até teríamos algumas proposições mas não teríamos um aprofundamento tão grande como temos com temas como esse então só para eu não podia deixar de parabenizar a Dani de ressaltar a importância do projeto e de ressaltar também o pecado da omissão que esse país comete que setores religiosos inclusive cometem nesse país fechando os olhos para o pecado do racismo da xenofobia porque omissão também é pecado lembrando que Jesus e o presidente foi refugiado no Egito fugindo do ódio de Herodes sua família foge para o Egito o que será que foge para o Egito para passar despercebido porque era um sujeito que mimetizava naquele espaço então que a gente possa com humanidade olhar e usar esse lugar de poder que temos para fazer a diferença na vida das pessoas então celebrar e Dani parabenizando muito essa iniciativa e essa provocação que você faz com o seu projeto obrigada presidente não só refugiado como também torturado é bom que possamos lembrar disso muita gente se esquece disso não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna as comissões presidente antes de encerrar a primeira a sessão ordinária passa por o deputado Carlos Mink que quer declarar e depois foi a Dani também que queria declarar ou foi a Mar eu quero declarar também presidente por favor fui eu presidente que tinha pedido para declarar ok então Mink Mônica e Valdé presidente eu só tenho uma questão de ordem desculpa aguarda o final eu só falo fazer a minha questão de ordem presidente democrático e rubro negro André Siciliano deputados deputadas meus parceiros então eu queria declarar o voto claro favorável ao nosso projeto que foi aprovado que garante a contratação dos concursados do INEA assim como nós fizemos recentemente foi bem sucedido com o apoio de todos para os concursados da área de segurança pública então rapidamente em relação ao INEA em 2008 nós aprovamos uma lei criando o INEA e fazendo o primeiro concurso note-se que antes haviam três órgãos a Serla Rios e Lagoas o IEF Florestas e a Fiema Indústria em 25 anos André Siciliano creia nunca tinha havido um único concurso para nenhum desses três órgãos todo mundo enchia a bochecha dizendo que meio ambiente era prioridade em 25 anos não houve um único concurso para a Serla IEF Fiema aprovamos a lei com concurso ouvidoria corregedoria depois fizemos outros concursos guarda-parques e tal mas claro vai passando o tempo tem gente que morre que é aposentada que vai para outros lados e o INEA hoje está com déficit aproximado de 460 quadros entre analistas fiscais guarda-parques licenciamento tudo e claro que muitas vezes os adversários do meio ambiente usam isso para combater o INEA dizem olha não faz tudo o que deveria claro com pouco investimento com poucos quadros apesar dos esforços e que não são poucos do Tiago Pampolha nosso companheiro que é secretário estadual do ambiente e também do Filipe que é o presidente do INEA que tem feito um trabalho eu sou oposição ao governo e sempre reconheço o trabalho do Tiago e do Filipe então é importante hoje nós aprovamos isso eu queria agradecer especialmente ao deputado Márcio Pacheco a Milena da sua assessoria ao Firmino que nos ajudou a fazer o projeto foi vários anos presidente do INEA hoje também está no nosso mandato ajudando então ele sabe do que que se trata então nós autorizamos é claro o governo está autorizado a Assembleia não pode impor a contratação mas é um gesto político e é um gesto importante e é um gesto que permite o governo caso decida mesmo isso espero que decida quero dizer que a posição do secretário Tiago Pampolha é completamente favorável a isso do presidente Filipe do INEA é completamente favorável conversamos com eles então atualmente o déficit é 460 mas com essa lei podem ser aproveitados 200 que foram aprovados nos concursos mas que ainda não foram chamados não tem sentido o Brasil ir lá fora assinar os protocolos todos do clima da COP26 dizendo que vai fazer vai acontecer vai cuidar das florestas dos bichinhos vai ser sustentável vai cuidar da energia renovável da solar próprio André Siliano já fez lei sobre a energia solar também eu e na prática tirar recursos do Ibama tirar recursos do INEA a tais mãos da fiscalização nós não podemos jogar palavras aos ventos nós temos que ter coerência hoje é uma distância entre a intenção e o gesto como diria o Rui Guerra e o Chico Buarque no Fado Tropical a intenção é sempre maravilhosa vamos salvar o planeta o gesto geralmente é o contrário a tais mãos tirar recursos não recompor os quadros espero que o nosso governador ouça o secretário Tiago Pampolha e não só sancione a lei como recomponha pelo menos metade desse déficit do INEA que é de 460 pode contratar 200 aprovados que não foram chamados queria agradecer a todos de coração força INEA força ambiente Rio força biodiversidade vamos parlamento cumprir nosso papel deputado da Mônica por favor em seguida deputado Valdeca depois eu pedi aquela autoria lá no projeto 1795 então é primeiro turno segundo quando voltar a vossa excelência presidente questão de ordem presidente questão de ordem deputada Dani Monteiro eu já te vou te dar Dani posso presidente tá da Mônica por favor ok ok obrigado presidente então a declaração de voto até me enrolei achei que a Dani ia falar na questão de ordem a declaração de voto vai muito na esteira de um dos pontos que eu trouxe na discussão do projeto da deputada Dani Monteiro que é em relação à representatividade quando a gente faz essa menção de homenagear pessoas negras que estão em lugares estratégicos que compõem espaços importantes que são fundamentais para nós enquanto corpo negro como Lázaro Ramos a própria Zezé Mota a gente aprovou aqui e o prêmio que a gente cria quando chega ao parlamento homenageando e reverenciando Dona Ruth de Souza entendendo a arte como ferramenta fundamental de defesa de pensamento de construção de identidade de aprofundamento de análise crítica da sociedade que a gente vive então pensar nessa homenagem a Lázaro Ramos não é simplesmente a homenagem ao Lázaro Ramos é também a ele mas a tudo que ele representa enquanto possibilidade de homem negro nordestino todo o estereótipo que é atribuído aos homens negros a crise nesse país a violência que é perpetrada sobre os corpos negros não é à toa que uma série famosa que ele estrelou tem um trecho de um diálogo do personagem do Wagner Moura com ele falando você é preto e ele fala eu sou preto preto não sente dor preto não sangra então e a gente percebe enquanto mulheres negras que a brutalidade em relação ao corpo dos homens negros e a morte iminente a possibilidade de morte de invisibilização das dores dos homens negros é uma realidade o Lázaro Ramos faz muito bem seja apresentando o seu programa espelho seja garantindo também a representatividade quando empresta o seu corpo para trazer a vida por exemplo uma personagem como Madame Satã um homem negro indicado ao M ele foi indicado ao M em 2007 ou seja é um combo então a nossa mandata aqui Lombo decide coletivamente que essa figura é uma figura que a gente precisa reconhecer porque a gente precisa reconhecer enquanto as pessoas estão vivas e que bom que elas saibam o quanto o que elas fazem reverbera e contribui para um grupo populacional específico e faz a diferença então só agradecer aos nossos pares pela aprovação desse prêmio destinado ao ator Lázaro Ramos ator ativista empresário lugar onde poucos negros conseguem chegar não porque não tem condição disposição mas porque os pontos de partida nessa sociedade para nós são sempre mais dificultados então agradecer aos pares e saudar a casa por mais essa aprovação obrigada deputada Dani questão de ordem seguindo deputado Valdeck presidente eu só queria pedir para colocar o projeto do dossiê dos refugiados na semana que vem eu já estou colhendo as assinaturas para urgência deputado Valdeck deputado Valdeck senhor presidente eu quero brevemente fazer a declaração de voto em torno do projeto de lei 1795 de 2019 de minha autoria e de autoria do deputado Luiz Paulo que declara os presentes de Imanjá como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro eu quero apenas discutir e declarar a partir de um ponto que é o ponto do sincretismo quando esse projeto entrou entrou na pauta na verdade na discussão mais geral eu fiz menção a CPI que a Assembleia instalou e que funcionou durante seis meses de muito trabalho de profico trabalho é a CPI sobre intolerância religiosa que a deputada Marta Rocha presidiu relatada pelo Atila Nunes da qual participei para dizer que o sincretismo que é a cara do Brasil é o principal antídoto contra o racismo religioso é o principal antídoto contra o sectarismo não apenas em função do fato de que vários orixás da Umbanda e do Candomblé tem uma tradução em santidades em entidades santificadas sacros santos da igreja católica não apenas por isso no caso de Amanjá por exemplo em 31 de dezembro muita gente no Brasil vai à beira do mar oferecer uma rosa branca gente de todas as religiões gente que não tem religião alguma então assim muito importante ressaltar tendo em vista que na pauta de hoje através do projeto da Dani Monteiro é muito importante que coloque em evidência a questão dos refugiados Nossa Excelência lembra a questão das pessoas vítimas de tortura o assassinato do Moise Barbas selvageria enfim isso não tem a cara no Brasil há uma brasileira de acolhimento há uma brasileira de sincretismo eu queria fazer essa discussão apelando para isso e é muito importante que nas pautas da Assembleia Legislativa cada vez mais estejam presentes projetos que enalteçam que ressaltem essa característica do acolhimento essa característica do sincretismo como tem esses projetos às suas marcas portanto agradeço aos deputados e deputadas que votaram compreendo aqueles que por razões religiosas votaram negativamente mas é apenas um símbolo isso votar nesse projeto não significa não significa professar a Umbanda professar o Gando Black de modo algum mas eu respeito e entendo espero que ele volte em breve que a gente possa ter esses presentes de Emanjá que são lindas celebrações para além da questão simbólica espiritual do ponto de vista plástico estético são lindas festas eu estive esse ano no Rio em Niterói em São Gonçalo as danças as músicas as vestimentas são celebrações muito bonitas muito especiais portanto fica aqui a minha declaração e o agradecimento Odoiar Axé nada mais a tratar na primeira sessão ordinária na sessão ordinária do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberto a primeira sessão extraordinária dia 8 de fevereiro de 2022 a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na quarta sessão ordinária que inicia as 15 horas encerrou as 16 horas e 25 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 5103 de 21 de autoridade dos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco que autoriza o poder executivo a negociar com o ente federal a transferência para o patrimônio estadual do imóvel situado na rua das Laranjeiras número 90 bairro das Laranjeiras na cidade do Rio de Janeiro conhecido como Mercadinho São José na forma desta lei parecidas da comissão de construção pela condicionalidade de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de economia e dos de comércio favorável de cultura favorável com emendas de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável deputados Márcio Pacheco Eurico Júnior Nel de Carvalho Eleomar Coelho e Marcos Mille dependendo de pareceres das comissões de comissão de justiça de assuntos municipais de desenvolvimento regional de economia e dos comércios de cultura e de orçamento as emendas de plenário para emitir parecer deputado Márcio Pacheco Presidente parecer favorável com submenda alternativa as emendas 1 da comissão de cultura e 4 de plenário prejudicadas Márcio seu som está chegando com muita dificuldade aqui tenta de novo aí Márcio Alô Presidente estou ouvindo dificuldade alguém outro parlamentar está ouvindo bem não o som do Márcio está baixo mesmo tenta melhorar lá Márcio estou tentando aqui Presidente melhorou Sr. Presidente parecer é favorável com submenda aglutinativa as emendas 1 da comissão de cultura 4 de plenário 4 de plenário prejudicada emenda 1 pela emenda 2 da comissão de cultura emenda 2 pela emenda 1 da comissão de cultura contrário às demais emendas concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado deputado Zeidã deputado deputado Zeidã deputado Tia Ju deputado Tia Ju presidente acompanhe o parecer do relator acompanhe a CCJ pela comissão de economia deputado Valdez Carneiro acompanhe agradeço o substitutivo da CCJ agradeço ao Márcio e assessora Milena Peixoto pela comissão de cultura deputado Eliomar presente eu quero antes é enunciar a iniciativa do deputado Valdez Carneiro e da deputada Mônica Francisco pela elaboração desse processo o mercado e o que acontece é o seguinte é que o que está se querendo é exatamente que se dê uma destinação conforme merece não só a cidade do Rio o bairro de Laranjeiras mas como a própria cidade do Rio de Janeiro quer dizer a cidade ela caracteriza-se também pelas suas centralidades e é claro o mercado São José das Artes Mercadinho São José é uma centralidade centralidade daquele bairro e em torno dele e que significa exatamente o seguinte é o espaço da sociabilidade daquele bairro também o ponto de encontro dos moradores daquele bairro e do entorno então o que está querendo é um cuidado ele encontra-se atualmente abandonado esse abandono vem desde 1960 entendeu 1988 ele foi transformado em centro cultural mas o tombamento definitivo só deu em 1994 e o que acontece é o seguinte eu acho que o o cuidado se deve por esse equipamento urbano ele ter digamos uma história ele ter uma função social e também uma função econômica é naquele bairro isso aí é histórica porque desde 1944 ele existe ele já foi sem sala ele já foi celeiro no tempo do império as suas bairras foram transformadas em volta e durante a guerra com o mercado o grangeiro exatamente para vender mais barato os produtos ou seja eu acho que o estado bom e aí o que que acontece o INS que é o proprietário do imóvel simplesmente resolve retomar retoma mas o que acontece não dá nenhuma destinação para lá abandonado num processo de deterioração degradação de um imóvel que deva ser preservado preservado para garantir exatamente esta coisa tão importante para o bairro do laranjeiro então o parecer nosso é favorável acompanhando o substitutivo da CCJ mas queremos ressaltar a importância desse patrimônio estadual ele passar exatamente para ser transferido para o patrimônio estadual como imóvel do estado do Rio de Janeiro então era essa é esse o parecer favorável presidente questão de ordem questão de ordem deputado Luiz Paulo senhor presidente a questão de ordem sobre o projeto é que no substitutivo da CCJ queria chamar atenção deputado Marcio Pacheco que o artigo segundo copiando o projeto original diz o seguinte o poder executivo destinará o logradouro de que trata esta lei quando estiver sobre seu domínio seu domínio como centro público de economia solidária olha senhora presidente o logradouro jamais ficará de domínio do estado ele é municipal no meu entendimento é destinará o imóvel e não o logradouro então queria chamar a atenção ao nosso relator que não é o logradouro seria o imóvel porque evidentemente o logradouro é público não vai ficar sob a ergue do poder executivo queria fazer essa questão de ordem então ok é isso mesmo o logradouro é boa né Marcio pois é então tem que ser o imóvel é o imóvel o poder executivo destinará ao imóvel de que trata está correto ok está correto então vamos votar em votação a correção correção já foi realizada deputado Luiz Paulo obrigado em votação o substitutivo da CCJ conforme a final de redação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado logicamente uma devida vem aqui correção do deputado Luiz quem está aqui comigo enfeitando aqui anuncio em regime de urgência em votação para declarar o voto ao final André para declarar o voto declarar o voto ao final ok a rede anuncio em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei 5144 de 21 de autoria do deputado André Ciliano que altera a lei 5147 de 6 de dezembro de 2007 que dispõe sobre a aplicação do estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte de que trata a lei complementar a federal 123 de 14 de dezembro de 2006 e da outra providência pareceres da comissão de ordem tá presidente por gentileza sobre o seu pele uma questão de ordem tá ok pareceres da comissão de condição para condicionalidade economia do comércio favorável tributação controle da arrecadação estadual fiscalização de tributos estaduais favorável de orçamento financeiro e controle favorável relatores deputado Luiz Paulo Valdeque Carneiro Luiz Paulo e Eliomar Cui dependendo de pareceres das comissões de condição justiça de economia e do comércio de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento às emendas de plenário em relação a questão de ordem de vossa excelência foi acatada aquela observação no substitutivo era da redação original está me dizendo a Milena aquele texto está sem som aqui mas o meu som está aberto agora sim sim em relação ao artigo terceiro que ele passa a produzir efeitos a partir de primeiro de janeiro isso está disponibilizado Milena está no grupo disponibilizado dá uma uma checada mas foi boa vossa excelência ter levantado essa questão obrigada presidente para emitir parecer pela comissão de condição justiça deputado Márcio Pacheco favorável com sub emenda emenda 1 concluindo por substitutivo presidente pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro acompanha o parecer da CCJ nos termos do substitutivo da comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente nada obstacular que o projeto inclua como sub emenda e ele passa a vigorar a partir de janeiro de 2022 pelo período anual da micro empresa e a empresa de pequeno porte esse imposto parecer favorável como substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente o parecer favorável acompanhando a CCJ pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme o final de redação se os que aprovam nesse como estão aprovado vai ao autógrafo cruz na ordem do dia de acordo para o terceiro do artigo 47 do regimento interno declaração de voto por favor sim depois do Valdeck deputado da Marta em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 271-19 de autoria do deputado Carlos Macedo dispõe sobre a criação de cartilhas de cartilha e vídeo com cuidados em casos de incêndio em estabelecimento de hospedagem e da outras providências pareceres da comissão de comissão defesa civil favorável de economia e indústria e comércio favorável de turismo favorável com emendas de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Marcio Pacheco Zé Berguês Valdeck Carneiro Alana Passo e Marcio Pacheco pareceres das comissões de comissão justiça e defesa civil de economia e indústria e comércio de turismo comissão de turismo e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de comissão justiça Rosenberg aliás presidente uma das melhores comissões dessa casa favorável ao presidente pela comissão de economia deputado Valdeck Carneiro favorável nos termos do substitutivo da comissão de turismo deputado Alana Passos está sem som Alana está fechado agora sim agora sim presidente eu sou favorável emendas número 2 3 5 e 6 e contrário às demais emendas ok pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de constituição justiça se os que aprovam permaneça como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão projeto de lei 4580 de 21 de autoridade deputada Lucinha Luiz Paulo institui o programa de alerta para o desaparecimento e busca de idosos PADB no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de constituição justiça pela condicionalidade com emendas concluído por substitutivo de assuntos da criança e da adolescente do idoso favorável com o substitutivo da comissão de constituição justiça segurança pública e assuntos de polícia favorável com o substitutivo da CCJ e de orçamento favorável relator de Márcio Pacheco Rosane Fert Ronel Saleme Márcio Pacheco veneno de pareceres das comissões de constituição justiça de assuntos da criança e do adolescente e do idoso segurança pública e de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário pela comissão constituição justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente favorável com o subemendo as emendas 5 as emendas perdão as emendas 1 e 3 favorável com o subemendo aglutinativo as emendas 7 e 8 contrárias e mais emendas concluindo por substitutivo pela comissão de assuntos da criança do idoso deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Elton José deputado Elton José deputado Daniel Librelon deputado Daniel Librelon deputada Alana Passos deputado Daniel Librelon presidente favorável deputado Daniel Librelon pela comissão de segunda sapuca deputado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputada Marta Rocha presidente eu quero aqui elogiar mais uma vez o projeto do deputado Luiz Paulo da deputada Lucinha que cria o programa de alerta para o desaparecimento e busca dos idosos e quero acompanhar o parecer da CCJ no que se refere a análise das emendas ok com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam a violência como estão aprovados em primeiro faltou orçamento perdão presidente faltou orçamento a gente chama os trabalhos a ordem deputado Marcio Canela favorável senhor presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam eles como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão para a declaração de voto deputado Valdeck e deputada Marta Rocha bom quero agradecer ao parlamento fluminense pelo apoio ao projeto de lei que eu apresentei que tem como coautora a deputada Mônica Francisco e que trata do Mercadinho São José nas Laranjeiras agradeço a presidência pela tramitação em regime de urgência e agradeço também aos deputados que ofereceram contribuições ao longo da tramitação deputada Tia Ju a comissão de cultura deputado Luiz Paulo deu uma contribuição agora nesta sessão para melhorar o texto para corrigir uma imprecisão achei importante o deputado Carlos Mink quando debatemos o projeto trouxe elementos muito nítidos da importância simbólica cultural daquele espaço o Mink é vizinho ali do mercado de São José então assim eu quero dizer que é um espaço consolidado consagrado na cidade do Rio de Janeiro naquela região das Laranjeiras espaço de cultura espaço de encontro um espaço que tem inclusive o simbolismo de ser digamos assim a sede de campo a sede extraoficial do bloco imprensa que é o Gamo que reúne os jornalistas do Rio de Janeiro que tem ali um mercadinho como ponto de partida como ponto de referência e nós nos incomodamos muito com o fato de que aquele prédio tenha sido fechado desde 2018 fechado sendo degradado recentemente como eu disse durante a discussão da matéria a defesa civil da cidade precisou interditar por alguns dias aquela área porque havia risco inclusive de que uma parte do telhado pudesse cair na cabeça das pessoas que passam ali naquela esquina enfim então a gente propõe que o poder executivo tome a iniciativa eu conversei com o secretário da casa civil sobre a matéria tinha conversado com o líder Márcio Pacheco de dialogar com a união aproveitando inclusive as boas relações que o governador tem com o presidente da república de modo que esse imóvel que hoje está no patrimônio federal no INSS em particular venha para o domínio do Rio de Janeiro esse imóvel e aí o Rio de Janeiro possa dar ele o destino que me parece o mais adequado seja do campo da economia solidária que ele possa ser um centro público para comercializar produtos orgânicos agroecológicos da agricultura familiar produzidos e comercializados com base nos princípios da economia popular solidária nós temos uma farta legislação aqui na Assembleia produzida sobretudo pela nossa frente parlamentar a Mônica é vice-presidente o Miki participa antes de eu chegar aqui na Assembleia já participava Flávio Serafini enfim Rejane vários de nós participamos dessa frente parlamentar e ao mesmo tempo manter as características de um espaço de atividades culturais com a programação cultural pujante que reunia muita gente ali naquele naquele endereço naquele ponte digamos assim sem falar os elementos da história da história recente até quem era frequentador ali era o Tom Jobim Tom Jobim passava por ali por exemplo enfim então eu queria agradecer muito espero que o poder executivo tenha sucesso nas tratativas com o governo federal de modo que em curto espaço de tempo aquele lugar seja devolvido à cidade do Rio de Janeiro seja devolvido à sociedade carioca como um espaço de economia solidária como centro público de ecossol e ao mesmo tempo como um espaço de programações culturais de modo que ele seja recuperado seja revivido e possa ser aproveitado pela cidadania carioca e do Rio de Janeiro quem passa por lá por turistas enfim agradeço demais espero que vá adiante em breve tempo Mercadinho São José esteja pujante e vivo novamente obrigado deputada Marta Rocha presidente boa tarde a todas e todos eu quero dizer que o dia de hoje foi um dia muito importante nessa casa quero cumprimentar e aplaudir as diversas iniciativas que foram submetidas a nossa análise seja do projeto de lei do deputado Valdeque Carneiro que trata os presentes de Emanjá como patrimônio cultural e material e aí falando da importância da ação da CPI que apura os casos de intolerância religiosa aproveitando esse momento para pedir a vossa excelência que coloque em pauta para análise o relatório conclusivo da lava do deputado Átila Nunes seja na atuação do deputado Luiz Paulo com a deputada Lucinha desse belo projeto que cria institui um programa de alerta para o desaparecimento e busca de idosos lembrando lembrando que 3% das ocorrências de desaparecimento feitas em todo o Brasil tem um vínculo com o desaparecimento de idosos portanto me parece sábio estabelecer um programa específico de alerta e de atendimento a esse tipo de desaparecimento lembrando sempre que boa parte das pessoas idosas que desaparecem tem algum problema de natureza física ou mental portanto precisam de uma atuação mais rápida das autoridades públicas sejam elas policiais ou não saudar também a nossa querida deputada Dani Monteiro que está aí conduzindo de forma brigante a comissão de direitos humanos e sempre muito sensível tratando não só da questão do racismo mas tratando também desse crime que nos abalou que foi a morte brutal e violenta de um imigrante de um refugiado que deixou o Congo buscando um momento de paz um território de paz e a resposta que demos não foi a que ele merecia então acho importante que a gente tenha aí uma política pública estabelecida para a questão do dossiê dos refugiados e por fim presidente saudar vossa excelência que quando traz aqui por iniciativa sua o projeto de lei 5144 que vai tratar exatamente da questão da aplicação do estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte vossa excelência nos lembra que a Constituição Federal em seu artigo 179 dá um tratamento de tributário diferenciado e sem dúvida o projeto vai corrigir um importante uma clara injustiça que em nada contribui para o fortalecimento da economia sobretudo nesses momentos onde a gente discute espaços geração de emprego e renda sobretudo geração de emprego com carteira assinada então estabelecer que as microempresas que possam superar o teto estabelecido para o recebimento desse tratamento tributário diferenciado elas deixem de ser punidas não só com o descredenciamento ou aplicação da multa e que se faça quando houver superação desse valor uma correção pontual naquele mês com a arrecadação específica desse tributo sem dúvida nenhuma a vossa excelência corrige uma injustiça e adequa de uma forma melhor e fortalece a microempresa e para quem não sabe no Brasil 99% dos empreendimentos representados são de microempreendedores ou de pequenas empresas que garantem 52% dos empregos de carteira assinada então quero aplaudir vossa excelência porque essa iniciativa sem dúvida nenhuma irá fortalecer a economia e garantirá cada vez mais a geração de emprego com carteira assinada parabéns obrigado obrigado pelas palavras deputada Marta Rocha tia Ju está na área não deputada tia Ju deputada Marta vossa excelência foi premiada vai assumir a presidência pelo primeiro orador do presidente da comissão de defesa civil Rosenberg Reis então eu vou passar a presidência para vossa excelência então em seguida Flávio tá deputada Marta estou escrito então um instante só peraí me passaram que só tinha estou escrito presidente um instante só por favor Marquinho me passou deputado Rosenberg é o primeiro ok deputado Luiz é o segundo deputado Flávio terceiro gostaria de me escrever também presidente então deputada Marta Rosenberg Reis Luiz Paulo Cláudio Serafini Célia Jordão presidente vou pedir ao final para deputada Célia Jordão aguardar um pouquinho para eu também fazer a minha manifestação do expediente final é possível deputado não escutei presidente você está simpático do Bebeto então eu vou ok é o que presidente não escutei que você está simpático rapaz ah valeu meu presidente está encerrada a sessão extraordinária do dia passo o expediente final deputada presidente Marta Rocha é um prazer como presidente nesse fim da tarde um beijo a todas e todos boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde deputada Mônica deputada Célia deputada Dani deputado Bebeto Eliomar Jari Carlos Mink boa tarde presidente Rosenberg Reis boa tarde presidente boa tarde presidente boa tarde boa tarde Célia beijos tchau Marta com você por favor beijos presidente primeiro agadão inscrito é o nobre deputado Rosenberg Reis doutora Marta eu entrei só para matar saudade eu vou suspender minha fala eu só queria falar com vossa excelência que Deus te abençoe eu vou me inscrever na próxima tá bom muito obrigada deputado Rosenberg primeiro agadão inscrito então é o nobre deputado Paulo vossa excelência tem 10 minutos recording stopped deputado presidente senhora presidente deputado da Marta Rocha que pelo quadro de fundo eu verifico que tá aqui na alérgia do meu lado não está em casa eu já conheço essa cadeira esse pano vermelho muito representativo atrás dizendo que Brizola vive na época da nossa Brizolante então cumprimentando a nossa presidente também queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados e nos assistem de forma remota e também sempre cumprimento aqueles que fazem na linguagem de Libra um instrumental importante para que nossa voz seja ouvida por aqueles que têm deficiência auditiva dito isso senhora presidente diz a vossa excelência que começaram os trabalhos legislativos e nós temos uma extensa pauta relativa ao funcionalismo público estadual para enfrentar durante este ano de 2022 e queria aqui recapitular primeiro está em andamento um processo de discussão dos poderes executivo estadual e da união para que o estado do Rio de Janeiro possa ingressar no novo regime de recuperação fiscal todos acompanharam os pareceres bastante ruins pesados feitos pela procuradoria geral da fazenda nacional como também pelo tesouro nacional e desde já reafirmar posição unânime dessa casa do senhor presidente deputado André Ciliano defende que a senhora presidente interina deputada Marta Rocha também defende que não aceitaremos qualquer recuo em relação a uma exigência da procuradoria geral da fazenda nacional em relação aos treinos porque quando aqui aprovamos a legislação consideramos que o triênio seria extinto e de uma forma correta em relação à legislação federal somente para os concursados pós primeiro de janeiro de 2022 jamais incindido sobre os direitos daqueles que já usufruem do triênio e essa é uma questão e uma exigência da procuradoria geral da fazenda nacional sob este ponto de vista não há possibilidade de composição com o parlamento fluminense o segundo ponto diz respeito a questão das reposições salariais olha reposição salarial o parlamento já definiu de imediato é de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 21 essa reposição salarial será feita em três anos 50% e 22 isto é o total é 26% 13% e 25% nos anos subsequentes esta posição também já foi votada deliberada e não há como sequer abrir conversa sobre essa questão mas as negociações entre o governo do estado e a união estão se dando todos nós sabemos que o senhor Paulo Guedes e o tesouro nacional são fiscalistas e definem como inimigo público número um não a incompetência a roubalheira o hospício geral que é os gestores públicos do nosso país e de algumas outras unidades federativas nunca a responsabilidade pela má gestão está nessas nesses setores tem que sempre a culpa recair no funcionalismo público continuaremos a sustentar aqui no parlamento fluminense a nossa posição mas tem muito mais ainda para a gente decidir a questão da gratificação em relação aos nossos policiais militares e corpo de bombeiros isto é de subtenente para baixo e o governador nós garantimos 150% em duas parcelas o governador vetou propôs em cima de um decreto que já estava caduco que fosse 150% em cinco anos para depois mudar o decreto depois de manter o veto com a sua maioria ser 150% uma vez só através de um decreto que já foi declarado em constitucionalidade do decreto básico que foi modificado pelo tribunal de justiça então está sem amparo legal e o deputado André Siciliano e muito boa hora na terça-feira 2 de fevereiro de 2022 apresentou um projeto de lei autorizativo com muitos signatários inclusive eu vejo aqui na tela Carlos Mink e Leleomar Coelho para que o governador mantivesse essa gratificação de 150% já que ele está sem cobertura legal para fazer esse pagamento da DRETE mas tem mais ainda tem dois projetos de leis que o governador vetou de autoria do deputado André Siciliano o primeiro que diz respeito a um ajuste no plano de cargos e salários não é reajuste não ajuste em relação aos nossos gestores públicos essenciais hoje na qualidade de gestão da máquina pública o projeto teve audiência pública recebeu emendas todos participamos da audiência pública havia acordo sobre a redação e o governador vetou como também vetou um outro projeto de lei também de ajustes nos planos e cargos carreiras dos técnicos previdenciários sendo que aí ainda mais grave porque não havia um aumento de despesa do tesouro do estado porque esse recurso vem do próprio Rio Previdência porque o Rio Previdência tem recursos próprios que monta a 2% do valor de tudo aquilo que entra de contribuição no Rio Previdência então tem mais esses dois vetos que precisam ser discutidos ou o governo mandar mensagem específica para ambos em separado para cada um deles mas tem mais questões em relação ao funcionarismo público tem a questão das progressões deputada Marta Rocha isso dá um saco de gato as progressões não foram extintas as progressões dos planos de carreiras continuam de pé algumas poucas carreiras percebem a progressão outra não outras não eu cito aqui duas entre elas o DETRAN que está com as suas progressões congeladas e olha que o DETRAN também tem fonte de recurso como também o Instituto de Engenharia e Arquitetura os engenheiros e arquitetos públicos que estão com as suas progressões congeladas aliás já tinha solicitado ao dublê de secretário e deputado Marci Lemos que recebesse representantes da sociedade de classe da CER para discutir essa questão então estou chamando a atenção de alguns aspectos da extensa pauta do funcionarismo público que temos que discutir em 22 e para fechar deputada Marta Rocha ainda tem evidentemente que foi em plenário em primeira discussão e tem que votar em segunda com centenas de emendas a lei orgânica da polícia civil então estou chamando a atenção que essa é uma pauta absolutamente necessária que é a qualificação a remuneração justa do funcionalismo público e para terminar me dá uma parte depois deputado existe um princípio constitucional da isonomia entre ativos inativos e pensionistas ora quando o governador mandou pagar os 13% de reposição salarial que é 50% da reposição total mandou pagar para ativo inativo e pensionista só que tem que inativo e pensionista tudo indica que está havendo uma exigência de que tem que requerer função das emendas constitucionais diferenciadas que cada aposentadoria um conjunto de aposentadorias tem mas teria que ser exatamente o oposto tem que ser automática como é para os ativos e se alguém não desejar ter essa reposição por alguma questão particular aí é que requere o processo é o inverso concedo a parte para concluir ao deputado Eleonar Coelho o deputado é que hoje aqui no nosso cabinete nós recebemos exatamente a comissão de servidores do Rio Previdência exatamente trazendo o seu pleito de um empenho nosso como mandato para a rejeição desse veto aí posto pelo governador na lei complementar 43-2021 então eu quero me somar exatamente a vossa excelência no sentido de que a gente deve até conversar com o presidente André Siciliano no sentido de trazer esses vetos exatamente para apreciação nossa o mais rápido possível para começar a resolver esses negócios o governo executivo realmente em relação àquilo que tem sido aprovado nesta casa de parte dele tem havido um certo desrespeito e a gente precisa consertar esse negócio Muito obrigado deputado Eleonar Coelho pela parte obrigado deputado Amarca Rocha Deputado Luspaulo terminou Deputado Luspaulo Próximo orador Já lhe agradeci deputada Marta Rocha Congelou para mim aqui desculpe Próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafini Obrigado Deputado Boa tarde Deputados Deputadas Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerta Hoje pela manhã a gente realizou uma audiência pública na Comissão de Educação sobre as condições sanitárias com retorno seguro no ano letivo do Estado do Rio de Janeiro contamos com a presença da Secretaria de Estado de Educação da Secretaria de Estado de Saúde da Fiocruz e diversas representações da comunidade escolar a gente levou para essa audiência pública a deputada Marta Rocha a nossa preocupação com o que tem acontecido nas escolas do Estado do Rio de Janeiro A gente viu que desde o ano passado era uma dificuldade para que protocolos mínimos fossem cumpridos nas escolas eu coordenei na Comissão de Educação um relatório de resultado de uma visita a mais de 100 escolas onde a gente mostrou que 25% das escolas não tinham salas de aula ventiladas adequadamente que muitas escolas mais de 40% das escolas não tinham funcionários suficientes para garantir a limpeza das salas de aula entre os turnos de estudantes então tinham carência de faxineiros mais de 40% das escolas tinham carência de porteiros e mais de 60% das escolas tinham carência de inspetores de lá para cá a principal mudança foi que algumas escolas passaram a ter mais porteiros o que facilitou o controle do fluxo na entrada dos alunos e a ferição de temperatura naquele momento do ano passado todos os outros problemas permaneceram a gente agora começa um novo ano letivo e os problemas permanecem nas escolas a gente viu se disseminar uma nova variante que no mês de janeiro encontrou um pico grave aqui no estado do Rio de Janeiro que nesse momento já se encontra em declínio na região metropolitana mas ainda com muita força em algumas cidades do interior especialmente no noroeste fluminense infelizmente a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Saúde avançaram muito pouco na garantia de protocolos para que esse retorno às aulas presenciais fosse seguro sem protocolos seguros o que pode acontecer são novos surtos que podem culminar ao mesmo tempo em mais morte de estudantes de responsáveis de professores ou de pessoas da sociedade em geral que se contaminem através de quem se contaminar nas escolas e também novas interrupções das atividades docentes das atividades letivas nas escolas isso é absolutamente inaceitável nós não podemos com quase dois anos de pandemia continuar sem conseguir fazer com que seja garantido condições para as nossas unidades educacionais funcionarem com segurança os profissionais estão vacinados boa parte da comunidade escolar está vacinada onde as curvas estão baixas onde não há bandeira vermelha onde não há bandeira roxa é importante que haja protocolos para garantir o funcionamento das escolas e isso não tem sido garantido ontem minha equipe visitou diversas escolas simultaneamente no estado do Rio de Janeiro o que a gente viu a falta de espertores faz com que muitos alunos fiquem o tempo inteiro sem máscara nos corredores não consegue haver uma mobilização dos profissionais da escola para garantir o uso de máscara por quê? porque não tem esses profissionais porque falta profissional para cumprir esse papel os diretores ficam sobrecarregados tendo que imprimir cartaz tendo que comprar EPIs tendo que fechar horário sendo que a própria Secretaria de Estado de Educação só mandou a grade de horário na semana passada o que deixou os diretores ainda mais sobrecarregados e o que a gente assiste então é uma situação muito grave além disso está muito evidente que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Estado de Saúde não estão fazendo os esforços possíveis e necessários para estimular a vacinação da comunidade escolar já há jurisprudência consolidada no Brasil já há um posicionamento do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados Brasileiros colocando que é sim direito da criança e do adolescente ter acesso à vacina e que os pais irresponsáveis que não garantirem esse direito devem responder por tal atitude porque estão negando a criança ou adolescente esse direito à saúde pública então é muito importante que as nossas escolas sejam instrumentos de mobilização cidadã para garantir o acesso à vacina que cobrem das famílias o comprovante de vacina das crianças e dos adolescentes dos jovens e dos adultos que nos casos em que não houver vacinação oriente as famílias a proceder à vacinação e nos casos em que essa vacinação não se dê o Conselho Tutelar e o Ministério Público sejam informados essa é a maneira da gente conseguir ampliar a cobertura vacinal no nosso país conter o contágio e diminuir o que está acontecendo ainda nesse momento com a Covid voltamos a ter quase mil mortos por dia a pandemia não acabou nesse momento no estado do Rio de Janeiro a gente volta a ter uma queda após um novo pico com a Omicron mas continuamos num cenário no Brasil inteiro muito grave a gente não sabe se vão vir novas variantes mais letais se vão vir novas variantes que tragam outros desafios essa variante por exemplo se mostrou muito mais contagionante mostrou por exemplo a necessidade que o uso de máscara se visse a protocolos mais rígidos máscaras de pano foram se mostrando cada vez mais ineficientes para conter a Omicron e aí a necessidade de usar máscaras celúrgicas de usar máscaras N95 o que não está sendo garantido nas escolas além disso a Seduc tem mais uma vez mais um ano letivo diminuído a autorização para que as escolas abram novas turmas fazendo uma contenção de demanda que faz com que uma turma só possa ser aberta muitas vezes quando a outra completa 45 alunos e aí as escolas vão ficando com filas para conseguir abrir novas turmas e salas super lotadas isso é um absurdo em plena pandemia depois de dois anos praticamente sem aulas onde a gente tem necessidade de recuperar inclusive um passivo pedagógico de alunos que ficaram dois anos com seu processo de ensino-aprendizagem extremamente impactados é um absurdo que a resposta da Secretaria de Educação seja salas com 45 alunos nós não estamos falando salas com 35 mas não estamos falando de sala com 30 nós estamos falando de salas com 40 45 alunos é demais e é desnecessário nós temos condições no estado do Rio de Janeiro de garantir melhores condições de ensino-aprendizagem para os nossos alunos nós temos condições no estado do Rio de Janeiro de garantir melhores condições de trabalho para os nossos docentes nós temos condições no estado do Rio de Janeiro de garantir um ambiente mais saudável nas nossas escolas então eu quero reiterar essas cobranças a Secretaria de Estado de Educação essas cobranças Secretaria de Estado de Saúde essas cobranças ao governador Claudio Castro não adianta dizer que está combatendo o esvaziamento das escolas não adianta dizer que está preocupado com a queda de quase 10% no número de estudantes da rede estadual do ensino é a rede que mais perdeu alunos mais do que a rede privada mais do que os municípios e não tomar medidas para deixar o espaço das escolas um espaço mais adequado para o processo do ensino-aprendizagem dos nossos alunos vários fatores levam à evasão escolar a crise econômica a necessidade de trabalho dentre outros as dificuldades de ensino-aprendizagem dentre outros a frustração do aluno com aquilo que a escola não consegue garantir em termos de direito à educação e para a gente conseguir avançar nesse sentido garantir máscara nas escolas garantir profissionais para que se garanta o cumprimento dos protocolos ter uma modulação das turmas que garanta não só distanciamento mas também melhores condições de ensino-aprendizagem é muito importante então a gente insiste na necessidade de se dar resposta a esses problemas há oito meses atrás eu entreguei nas mãos do secretário um relatório mostrando problemas estruturais das escolas nos frustra muito que oito meses depois muito pouco tenha sido feito as escolas continuam enfrentando os mesmos problemas e as direções que os profissionais das escolas estejam sobrecarregados enfrentando essa série de situações não achem que é fácil um professor que vai para sua sala de aula e no caminho vai passando por dezenas de estudantes sem máscara e tendo que pedir para colocar não pensem que é fácil um diretor ter que se desdobrar entre fechar uma grade de horários quando uma parte dos próprios horários do primeiro ano do ensino médio está bloqueado pela Secretaria de Educação então as turmas de primeiro ano estão passando horas e horas pelos corredores e ao mesmo tempo ter que comprar EPI ter que garantir a organização dos corredores quando a falta de profissionais das escolas vai passando ano após ano isso num cenário onde os profissionais de educação não tem garantido direitos que por lei já deveriam estar sendo implementados como um terço de planejamento como piso salarial do magistério público com progressões e classificações das carreiras que vem sendo solemnemente ignoradas pelo governo Cláudio Castro o que está se fazendo com a educação do estado do Rio de Janeiro é um absurdo não adianta fingir não adianta florir se não se cumprir minimamente as leis em vigor que garantem direitos aos profissionais que os protocolos que garantem um ambiente saudável nas escolas vai se continuar afundando a educação do Rio de Janeiro eu concluo dizendo as escolas estaduais tiveram um recorde de evasão entre todas as redes no estado do Rio de Janeiro para as redes particulares as redes municipais para a gente reverter isso a gente tem que mudar as condições no ambiente escolar fazer buscativa fazer chamada pública e melhorar o ambiente escolar para que os nossos estudantes possam estudar com qualidade e com direito à saúde vamos seguir cobrando da Secretaria de Educação da Secretaria de Saúde e do governador Claudio Castro acionamos o Ministério Público sobre isso para que se cobre a vacinação e vamos fazer esse debate também aqui na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro Obrigada deputado Flávio Serafini próximo orador inscrita é a nobre deputada Sérgio Jordão Vossa Excelência tem 10 minutos para sua manifestação muito obrigada e uma boa tarde deputada Marta Rocha que ora preside esse expediente final uma boa tarde a todos os deputados e deputadas que nos acompanham aqui nesse final de sessão e a todos que também assistem nos assistem através da TV Alerj e das redes sociais eu pedi a minha inscrição nesse expediente final primeiramente para parabenizar a iniciativa do presidente André Siciliano relativamente ao projeto de lei de sua autoria de número 5144 e que fala que altera a lei 5147 de dezembro de 2007 que dispõe sobre a aplicação do Estatuto Nacional da microempresa da empresa de pequeno porte porque este projeto de lei ele foi resultado de uma ampla discussão num dos momentos em que foi levado ao município de Cabo Frio para debater juntamente com os demais municípios da região norte o fundo soberano e isso já é uma demanda que vinha sendo debatida a nível do sistema Firjan inclusive que apontava essa necessidade de ampliar o alcance do Simples Nacional então essa ampliação e o estabelecimento de novas regras de atualização do teto de faturamento para enquadramento das micro e pequenas empresas no Simples Nacional foi fundamental para contribuir com o desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro já registrando também aqui o meu agradecimento pela atuação do presidente da comissão de constituição e justiça e do nobre deputado Luiz Paulo que concordou com a subemenda porque era um pleito que nos foi passado pelos contadores da necessidade de que a lei passasse a produzir os seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro e como ela veio a pauta em primeira discussão no ano passado e retornou agora em fevereiro se não houvesse essa alteração as pequenas empresas microempreendedores não se beneficiariam dos efeitos desta lei porque o ano fiscal ele se inicia em primeiro de janeiro e eles normalmente tem para quem já está em atividade até o dia 31 de janeiro para se inscrever no simples nacional então foi fundamental o projeto de lei do nosso presidente e a subemenda aprovada pelo nosso querido deputado Luiz Paulo através do parecer do deputado Márcio Pacheco acatando uma solicitação que fiz aos nobres deputados então eu gostaria de dar prosseguimento aqui a minha fala porque o mês de março se aproxima é um mês que nós mulheres trazemos novamente a pauta uma luta que é nossa de todos os dias mas que o mês de março através do dia 8 que é o dia internacional da mulher e o mês de março que também já é o mês violeta através de lei de minha autoria que vai tratar do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho falar dos projetos que o governo do estado vem implementando justamente pensando em contribuir para o desenvolvimento da mulher para o empreendedorismo da mulher através do programa que foi lançado no palácio Guanabara na sexta-feira nessa última sexta-feira dia 4 que faz parte do programa cidade integrada que se chama desenvolve mulher esse programa ele tem como objetivo ações sociais visando o desenvolvimento econômico e foi criado para as mulheres com idades entre 16 e 30 anos e que são chefes de família e essa iniciativa ela vai ofertar capacitação profissional com foco no empreendedorismo para permitir a geração de renda própria os cursos ofertados eles eles vão né desde o artesanato a estética a maquiagem o designer de sobrancelha a extensão de cílios tranças e penteados afros designer de unhas organização de eventos cuidadora de idosos e pequenos e grandes reparos poderão participar essas mães chefes de família com crianças até 10 anos de idade divorciadas ou que sustentam sua própria família e as interessadas no programa elas precisam estar inscritas no auxílio brasil ou no cadúnico essa ação ela é coordenada óbvio pela secretaria de desenvolvimento social direitos humanos e vai beneficiar mulheres das comunidades do jacarezinho e musema as inscrições elas vão de 3 a 23 de fevereiro de 14 às 17 horas essas mulheres que são arrimos de família e muitas vezes passam por grande dificuldade elas vão também além de frequentar esses cursos e para isso elas precisam de estar frequentando pelo menos 75% das atividades ofertadas elas vão receber também um auxílio mensal de 300 reais e fico satisfeita de poder estar falando desse programa porque quando eu fui secretária de assistência social também no meu município isso aí há quase 15 anos atrás eu lancei lá um programa e projetos que também visavam essa mesma capacitação e cheguei a abrir dois salões de beleza popular com diversos desses cursos onde elas além de se formarem elas também nos dizem que esses salões de beleza popular não estavam funcionando poderiam estar usando o espaço para atendimento dos seus próprios clientes e isso dá um salto de qualidade muito grande na vida dessa mulher principalmente aquelas que são chefes de família e também promovir o curso de cuidador de idosos lá no nosso município numa ação integrada de diversas políticas públicas dentre elas de saúde vários profissionais de saúde participaram do nosso curso de cuidador de idoso e foi um sucesso lá no meu município em Angra dos Reis então assim eu abro essa aspas para dizer que vejo isso com muito bons olhos porque nós apoiamos essa iniciativa e você fomenta e fortalece o protagonismo da mulher assim como também o programa MAI que já foi implementado pela SEDUC a Secretaria de Educação do Estado em parceria com a UERJ que também visa o combate da evasão escolar contratando mais de 9 mil mulheres que irão receber um valor de mil reais mensais sendo capacitadas também serão contratados cerca de mil e quinhentos assistentes sociais e essas mulheres que participarão com auxílio da UERJ nessa seleção para além de estarem recebendo esse valor sendo capacitadas ajudando no combate da evasão escolar na infrequência escolar elas também elas vão auxiliar nessa questão da difusão das medidas necessárias sanitárias necessárias do combate ao Covid-19 então essas ações do governo voltadas para as mulheres além de você estar contribuindo para o protagonismo desta mulher está ajudando também na renda familiar e na circulação da própria economia local de onde elas moram então eu parabenizo o governo do estado por essas iniciativas porque como mulher eu não poderia também deixar de registrar esses trabalhos que vem sendo executados pelo nosso executivo estadual então eram essas as minhas palavras e agradecendo a oportunidade da fala uma boa tarde deputada Marta já encerrei minha fala tentando aqui eu percebi deputada desculpe é que congelou o meu sistema aqui queria pedir a vossa excelência se vossa excelência podia assumir a presidência para que eu fizesse uma brevíssima consideração deputada Guilmar quer se inscrever é isso está sem som deputado deputado Guilmar obrigado deputado você quer se inscrever é isso não vou me inscrever hoje amanhã tá bom deputada séria pode aguardar posso sim um prazer obrigado sim tá bom boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar aqueles que nos acompanham aqui deputado não só pela tv alerje mas também deputada séria jordão que preside esse momento expediente final e o deputado eleomar coelho né essa importante esse importante parlamentar tão preocupado com as questões da cultura em nosso estado é na verdade eu faço rapidamente uso da fala pra me referir que no dia de ontem 7 de fevereiro é a grande parte eu poderia dizer que a maioria das escolas seja da rede municipal estadual ou da rede privada as escolas retornaram as suas atividades 100% presencial e tive o cuidado de acompanhar na leitura que faço diariamente do diário oficial eu percebi a existência de uma resolução a resolução 604 estabelecida de forma conjunta entre as secretarias de educação saúde e ciência e tecnologia e o que se pretende em particular olhando para o município do estado do município do Rio de Janeiro que tem 678 mil alunos numa rede de 1230 escolas mas também nas unidades vinculadas ao sistema estadual de ensino essa resolução ela criou algumas normativas extremamente importantes para estabelecer condições adequadas de segurança sanitária para o retorno das escolas eu quero dizer deputada Sérgio Jordão que fiquei particularmente impactada no dia de hoje com as notícias trazidas pelos jornais pelo que se perdeu em número de crianças entre 6 e 8 anos que deixaram de ser alfabetizadas durante a pandemia eu mesma tenho a sua autora da lei que criou a prioridade para a vacinação dos professores portanto represento aqui os interesses dos professores num partido para o qual educação em tempo integral de qualidade é fundamental para o exercício da democracia mas já se faz hora temos que nos organizar professores pais responsáveis pelo ensino no nosso estado no nosso país já se faz hora de se restabelecer em tempo integral de forma presencial as aulas nas escolas do estado do Rio de Janeiro e aí me chamou atenção a padronização das condutas fosse na utilização de tótens para higienização das mãos através de álcool em gel seja a obrigatoriedade do uso de máscaras em sala de aula com a responsabilidade da escola de fornecer e de disponibilizar para alunos e servidores máscaras em casos emergenciais a vedação de bebedouros para que não possam permitir com que os alunos façam o uso da água diretamente através utilizando os bebedouros diretamente que levem a boca diretamente nesses bebedouros a possibilidade de que os bebedouros que tenham torneira possam ficar disponíveis aos alunos para o preenchimento de água sejam das garrafas ou para a utilização individual e também as unidades escolares devem dispor de um espaço de isolamento quando for detectado que algum dos alunos ou dos servidores possam apresentar os sintomas da covid-19 acho que essas medidas são fundamentais para o retorno retorno com segurança quero lembrar que boa parte dos alunos que entregam a rede pública de ensino passam sem dúvida nenhuma por uma insegurança alimentar isso ficou claro no ano de 2020 e também no ano de 2021 dos alunos da rede pública que dependem da alimentação nós tivemos aqui lamentavelmente casos de malversação do dinheiro público na compra de cestas básicas na aquisição da merenda escolar então o retorno desses alunos às aulas presenciais é fundamental e por fim acho que hoje vivemos um segundo momento um outro momento tive aqui a oportunidade de fazer essa reflexão quando examinamos essa semana um projeto de lei que determinava criava condições para o retorno das aulas e aí condicionava em alguns momentos a questão das aulas remotas esse projeto foi apresentado pelo deputado Flávio Serafini presidente da comissão de educação sempre atento e preocupado com as questões vinculadas ao exercício do magistério mas 2021 que era a data desse projeto já foi já estamos em 2022 então na verdade faço aqui com clama que estejamos unidos organizados e prontos para receber os nossos alunos entendendo que já é hora já se faz hora de termos agora as aulas presenciais a vacinação já ganha cada vez mais espaço seja no Brasil ou no estado do Rio de Janeiro e já ficou claro o quanto a vacinação é importante e aí eu queria apenas trazer um dado do Ministério da Saúde que verifica que hoje em 2022 pessoas entre 0 a 19 anos que seria a grande massa dos alunos da rede foram hospitalizadas com síndrome respiratória grave apenas 697 pessoas nessa idade enquanto que em 2021 nós tínhamos aí mais de nós tínhamos aí 2.122 pessoas hospitalizadas por síndrome respiratória grave então isso mostra os efeitos da vacinação e hoje a vacinação já alcança as crianças também as crianças entre 5 e 12 anos então é importante que a gente tenha em mente que a estrutura a infraestrutura das escolas é frágil hoje os tribunais que fazem o controle da administração pública seja o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro nos alertam para demonstrar que é necessário ter uma atenção para a zeladoria dessas escolas nós temos salas de aulas lotadas espaços escolares sem ventilação banheiros sem água limpa problemas estruturais em boa parte das escolas que sem dúvida nenhuma impedem não só a realização interfere diretamente na qualidade da educação uma vez que nós não encontramos em muitas escolas as estruturas dignas para o trabalho mas eu quero dar aqui o meu abraço externar aqui o meu apreço aos profissionais da educação e desejar que esse ano letivo esse ano letivo seja um ano de recomeço um ano de retomada da aprendizagem do ensino de modo que a gente possa garantir não só o direito dos nossos jovens e das nossas crianças a uma educação de qualidade porque somente através de uma educação de qualidade podemos construir uma sociedade humana e fraterna então bem-vindo os nossos alunos e muito obrigado aos nossos professores aos educadores a todos os profissionais da educação que vão garantir a retomada das aulas presenciais e obrigada deputada Cega Jordão por presidir esse momento enquanto fazia rapidamente essa reflexão muito obrigada é importante as suas colocações deputada Marta porque sem sombra de dúvida as nossas crianças em fase de alfabetização foram os maiores prejudicados uma fase fundamental para o desenvolvimento e o crescimento e dizer que eu sou uma das defensoras assim dessa da política pública da educação que fosse o ensino de tempo integral assim como pensou falecido Darcy Ribeiro uma ideia implementada pelo saudoso Leonel de Moura Brizola porque se os CIEPs tivessem prosperado na sua na seu projeto original hoje a realidade das nossas crianças seria completamente outra então nessa pauta eu sou brisolista também na questão do ensino de tempo integral então não havendo mais oradores inscritos dou por encerrada presente sessão uma boa tarde a todos e a todas obrigada deputada um abraço a todos e a todas e a todas Obrigado.